Olá, amigos do Automoto Connection, tudo bem? Presentes, eu estou aqui na Suzuki Ego, no Rio de Janeiro, uma das concessionárias mais antigas no Brasil, Suzuki. Claro que eles também são Zont e Quinto e How Joe, claro. E eu vou mostrar para vocês agora os novos lançamentos da Zont. Foram lançados sete modelos e tem alguns aqui que eu vou mostrar para vocês agora, inclusive a novíssima Scooter Zonts E350. Me acompanhem. Começando aqui com essa belíssima Zonts 350E. Presentes, essa Scooter, além desse design fantástico e de alta tecnologia que essa moto tem, ela tem 39 cavalos e 350 cilindradas no motor monocilíndrico e é o suficiente para ser a mais potente da categoria. Para vocês terem uma ideia, a Honda Forza tem menos 8 cavalos e a X-Max da Yamaha tem apenas 23 cavalos com 250 cilindradas. Então, essa aí já está nadando de braçada e repara aqui os componentes de qualidade que essa moto tem. Ela tem freio a disco aqui, com pinça com ancoragem radial da J-Ruan. Freios ABS na frente e atrás, refrigeração líquida, full LED. Ela tem aqui, ó, redes aqui no farol. É muito futurista, muito bonita. Achei interessante também, ó, uma escuta que já vem com protetor de mão. Olha que desenho, que espelho bacana. Fininho aqui para o vento cortar bem, não ter arrasto aerodinâmico. Olha que detalhe do escape. A lanterna traseira aqui, ó, ela tem um porte bem grande. Olha o tamanho do banco e o conforto desse banco. O acionamento dele é elétrico e repara aqui o espaço gigantesco que tem aqui. Dão dois capacistas aqui com facilidade. Dá para levar as compras, tudo. Muito legal. Vou mostrar aqui um pouco o painel para vocês. Interessante que a chave dela é presencial e é uma pulseira. Olha aqui, ó. Você com essa pulseira aqui, você aciona a motocicleta. Olha a apresentação do painel. Um belo painel de TFT com conectividade do seu smartphone. Ela tem um aplicativo próprio que você consegue espelhar aqui o telefone no painel. Isso é muito legal. Como eu falei, os comandos elétricos para abrir banco, abrir tanque. E olha, uma coisa fantástica nessa motocicleta, que eu acho muito legal, sob maneira aí, nos climas frios. Ela vem com aquecimento de punho, prezado. Isso aqui é inédito. Eu nunca vi nenhuma scooter vir com isso. Achei muito, muito bem sacado isso. E claro, ela tem também aqui, ó, vou mostrar para vocês, o para-brisa com acionamento elétrico, ó. Ele levanta e abaixa elétrico. Muito legal essa motocicleta. Doido para andar, para poder mostrar para vocês como é o comportamento dessa motocicleta. Bom, outra novidade aqui é a Zontz T350 Advento Tura. Essa moto custa R$ 33.800,00 e também veio toda renovada com o novo motor e aqui 350 cilindradas também, mas com 41 cavalos. Repara que ela vem com protetor aqui, radiador de óleo, agora ela vem com radiador de óleo, a 310 não vinha. Ela está vindo também com uma suspensão aqui upside down com um diâmetro mais largo, belas rodas aí de 17 polegadas na frente e atrás. Também há uma versão T350X, que não tem aqui na Ego, vai chegar ainda. E ela usa roda raiada com aro 19 na frente e 18 atrás. Uma configuração mais treio, vamos dizer assim. Dá para perceber que é uma moto muito bem acabada, ela tem claro ABS de dois canais, ela também tem aqui as novas pinças J-Ruan, com ancoragem radial, um acabamento muito bacana. Repara que a balança dela é vazada, está vendo? Com isso o que acontece? Eles diminuem o peso da balança e aqui ela tem essa parte aqui para reforçar a balança. Ela não vai perder a rigidez e tem uma peça mais leve aí, a preocupação do peso, né? Muito bacana essas rodas todas pretas aqui de liga leve. Essa saída com esse recorte aqui está bem bacana também, olha a rabeta dela, vem aqui também já com bagageiro. A moto muito bem acabada, muito completa, também com protetor de mão aqui. Muito legal, né? Painel de TFT também. E aqui nós temos a nova V350, também com o novo motor. E por acaso eu vou mostrar para vocês aqui que tem uma versão anterior aqui a 310. Vai ser legal que eu vou poder mostrar tudo o que mudou nela aqui, olha. Essa aqui é a antiga V310 e aqui a V350. V350, aparentemente você olha assim, parece o mesmo motor, mas é um motor totalmente novo. Com 350 cilindradas, 41 cavalos. E olha que bacana, o modelo aqui, está vendo? Essa aqui tem um diâmetro maior na suspensão. Me parece um curso menor aqui. Essa aqui parece um curso maior. Agora, mas essa é mais fina, aquela ali é mais larga. Uma outra coisa que melhorou bastante, olha o tamanho do freio aqui, com pinça, claro, com ancoragem radial. E aqui um disco bem menor, com uma pinça com ancoragem aqui axial. Uma outra coisa que evoluiu naquela lá, é que aqui atrás desse defletorzinho aqui, tem um radiador de óleo, que é novidade. Essa aqui, ela tem esse defletor, só que não tem o radiador aqui. Então é novidade nela, além do radiador, claro, de água. Essa lateral aqui também é diferente, é onde tem aqui o escape. Repara que essa aqui é diferente. E a mais importante modificação, que eu acho que combinou muito com a motocicleta, porque essa moto tem um estilo muito moderno, muito futurista. Uma vez que eu vi essa moto, eu achei que isso aqui estava destoando no conjunto. E agora, essa belíssima balança monobraço. Repara que tem um disco de freio lá, embutido entre a roda e a balança. Realmente agora, o estilo dela ficou incomparável. Repara que ela tem aqui o banco em dois níveis, e aqui um pequeno sissibar na traseira. Aqui esse paralama aqui, externo. Externo, está muito bacana realmente o estilo dessas ontes V350. Ficou muito legal, e bacana eu poder mostrar aqui as duas, para vocês verem as diferenças entre os dois modelos. O banco não teve nenhuma alteração, esse banco é igualzinho ao outro, também com sissibar. O tanque também é o mesmo, o painel é o mesmo, a não ser a conectividade que agora tem aqui, você pode espelhar o seu celular. Os faróis também permanecem o mesmo. E agora a última que eu vou mostrar para vocês aqui, também lançamento, essas ontes R350, cana também, e essa está com super preço também, por R$ 30.380,00. Realmente é um belo custo-benefício para essa motocicleta. Aliás, todas elas estão com preço muito legal. E vai pegar fogo esse mercado de R$ 350,00, né? Você vê agora também temos as Trips 400 aí, tem aí as Royal Enfield, vai ter uma briga bem grande agora nessa categoria aí, até 400 cilindradas. E aqui é uma proposta bem moderna, bem esportiva, né? Tem a crossover também, está muito legal. Realmente está muito bonito essas ontes, né? Agora é aguardar chegarem esses modelos aqui para a Teste Ride, para poder andar com as motocicletas, fazer o nosso teste da serrinha. Olha lá, olha perto da gavela onde é que a gente anda. Fazer o teste para poder contar tudo para vocês do comportamento dinâmico dessas novidades aqui, ok? Apresado, se vocês não seguem o canal, sigam o canal, deixa seu like aí para a gente, compartilha esse vídeo e é claro que eu aguardo vocês para os próximos vídeos, ok? Abraço!